O meu dia pra passear Ah, 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 ah Esquecer vai só jogar tudo pro alto E se mudar Não olhar pra trás Eu só tô me lembrar Tem solidão pra me alegrar Ah, 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 ah O que os meus olhos vem à frente Faz acelerar Solidão ao ver de paz Se quiser me acompanhar Com os braços abertos E o incerto que veio de lá Com cheio de marcas Já curadas Com que o palco entrar Com os cidades e de palavras Que não vão dar nenhum lugar Eu me lembro Com um canto de luz Com os cidades e de palavras Com os cidades e de palavras Um belo dia pra se esquecer É, ah, 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 ah Na vida que me traz Naquela borda Só faz sofrer Solidão ao ver Nas canetas Da nossa poder Com os braços abertos Com os cidades e de palavras 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 Nossa senhora já não vem de estremecer Lévoa do seu rosto começou a resfandescer Solidão se foi me acompanhar com você Com os braços abertos no fundo do céu Vem lá, povo cheio de marcas e de amiguradas Passa atrás, doce de caras e de palavras Não vai mudar, creio, não de luz Espírito sem nem ligar, vem de chão Vem lá, povo cheio de marcas e de amiguradas Vem lá, povo cheio de marcas e de amiguradas Vem lá, povo cheio de marcas e de amiguradas Obrigado.